Música O fogo de escalador já fez a avaliação das botas da Adidas, modelo T-Rex, voltada para a caminhada e trekking da marca. Hoje a bota vai ser testada num dia ensolarado, porém ela já foi testada em um dia de chuva. Vamos ver hoje como que ela se porta num dia de sol. Uma das grandes vantagens do modelo T-Rex é que ele já vem com o Górtex. O Górtex é uma película aplicada no tecido que permite que o seu pé respire e ao mesmo tempo o tecido fique impermeabilizado. Outra vantagem da bota T-Rex é o sistema de amarração da bota, que não tem cadarço. Na verdade são fios em que você puxa, ajusta ele, ele tem uma presilha e já fica mais ou menos preso. Uma outra vantagem é o travamento do tornozelo. O travamento do tornozelo é bem rígido aqui e não permite que você dobre o seu pé. Uma outra vantagem da bota T-Rex é que a parte da frente permite que os seus dedos fiquem bem abertos. Ele não fica apertado como alguns modelos, eles ficam bem abertos e dando uma sensação maior de conforto. Uma outra característica dessa bota é o sistema Traxon da Adidas. O que é o sistema Traxon? Ele permite que a bota se adapte à sua pisada gastando por inteiro todo o solado. A borracha da T-Rex se mostrou bastante resistente em todas as caminhadas que a gente fez, além de possuir um sistema de amortecimento que não é muito comum em alguns modelos concorrentes dessa bota. Uma outra característica dessa bota é que a língua dela é atada no corpo da bota, ou seja, aumenta a capacidade de impenabilidade no caso de você atravessar um sistema lagado. Chegamos no final da avaliação das botas de caminhadas T-Rex da marca Adidas. As botas se mostraram até o momento muito confortáveis, especialmente no aspecto dos dedos, que eles ficam mais separados, não ficam tão juntinhos. A bota também não esfriou nem esquentou o meu pé em demasia. Para você ver toda a avaliação completa das botas T-Rex, leia no blog de Escalada, blogdescalada.com.